Bom dia, estamos dando início a mais uma audiência pública na Câmara Municipal de Vereadores, na qual, audiência pública na qual esta vereadora, a professora Lucite da Moto, irá presidir, tendo como vice-presidente desta comissão o vereador Alexandre Vargas e, como nosso relator, o vereador Juliano Soares Ujuba. Audiência pública, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, atendendo a solicitação da comissão especial para analisar o projeto de lei complementar 9149-2020, que altera a lei complementar municipal número 002, de 28 de dezembro de 2001, Código Tributário de Santa Maria, convida para audiência pública que será realizada em 9 de dezembro de 2020, quarta-feira, às 11 horas, no plenário, com transmissão ao vivo no canal 18.2 e no canal Câmara YouTube. A medida visa evitar a dupla tripudação na origem e no destino e tem como objetivo redistribuir os recursos do ISS, que hoje acabam concentrados em grandes cidades, que costumam sediar as grandes empresas. Deste modo, a alteração vai beneficiar os municípios menores do país, que não sediam as grandes empresas. Passo direto a palavra, primeiro, ao nosso vice-presidente, vereador Alexandre, para as suas saudações iniciais. Bom dia a todos, bom dia ao público que nos assiste pela TV Câmara, vereadora Lucie, nossa presidente, vereador Juliano Soares, nosso relator. Importantíssimo destacar aqui, vereadora Lucie, que esses valores do ISS ficarão na nossa cidade, coisa que isso não acontece, exemplo aqui de planos de saúde. O ISS vai para onde a cidade está domiciliada, o plano de saúde, ou seja, a empresa. Então, muitos valores do ISS vão para essas outras cidades, mesmo nós tendo aqui o plano de saúde domiciliado na nossa cidade, mas como a matriz está em outra cidade, que não é Santa Maria, o ISS vai para essa cidade. Com certeza, essa lei vai beneficiar muito Santa Maria. Obrigado, vereador Lucien. Obrigado, vereador Alexandre. Passando os trabalhos ao nosso relator, o vereador Juliano Soares, o qual fez uma profunda análise da lei e passa agora a descrevê-la para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, e assim podermos dar continuidade a esse trabalho e atender a essa necessidade que Santa Maria há muito tempo busca e que o Executivo está pronto para assim o fazer. Com a palavra do vereador Juliano Soares. Bom dia, nossa presidente, Lucie Duartes, professora Lucie. Vereador Alexandre, vice-presidente da nossa comissão especial. Esse projeto é o 9149, que altera a lei complementar 002, que é o nosso Código Tributário de Santa Maria. Saudar novamente a nossa população, porque às 10 horas já tive a oportunidade de participar de uma audiência pública de outro projeto executivo, 9150, e agora nós estamos no 9149. Esse projeto, ele altera o artigo 23 da lei complementar 02, colocando o inciso 23, que é do domicílio do tomador de serviço sub-item, 15.09, insere no artigo 23 do Código Tributário os parágrafos oitavo, parágrafos o nono, décimo, décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto e décimo quinto. O artigo 23, ele é inserido mais alguns parágrafos. Parágrafo oitavo, o nono, o décimo, o décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto e o artigo 25 recebe mais um parágrafo que o parágrafo oitavo. Conforme o vereador Alexandre já falou também e a vereadora, eu não vou ler todo o projeto, mas basicamente esse projeto, ele visa uma adequação à lei complementar 175. O nosso procurador jurídico foi muito feliz quando ele coloca assim. Quanto ao tema abordado na matéria propriamente dita, vislumbra-se compatibilidade dessa com as normativas vigentes, já que, como expresso no corpo do texto, visa adequar a legislação municipal ao estabelecido pela Lei Complementar Federal 175 de 2020, sem estabelecer dispositivos que a contrariem. Ou seja, a gente só está se adequando, mudando o nosso código tributário para se adequar a essa lei federal que é de setembro, é nova. E se diz respeito a algumas ações judiciais que tiveram fim sobre a questão do leasing, plano de saúde, administrador de cartão de crédito, consórcio, que a partir de agora, então, nós estamos se adequando, vai ser um inclemento na nossa receita. São receitas que não estão contempladas na nossa lei orçamentária, porque o nosso projeto não foi aprovado ainda, tem que ser aprovado até o final do ano. Então, é importante salientar que nosso prazo abre a partir da manhã, vai até o dia 24 de setembro, e tudo dando certo no dia 29, a gente já está votando ele em 1º e 2º de dezembro, agora, a gente já está votando ele para ter validade já no ano que vem. Então, um projeto de suma importância, certamente vai implementar uma receita no nosso orçamento e vem uma boa hora, ainda mais na época que a gente vive. Importante salientar também que o nosso secretário de Finanças está acompanhando através do YouTube, várias pessoas já estão ali acompanhando através do YouTube, através da TV Câmara. Ao longo da semana em que for reprisado esse programa, o nosso WhatsApp vai estar sempre à disposição para receber toda e qualquer sugestão. É o 5599-971-2572, na condição do relator, a gente está aí para receber todo e qualquer tipo de sugestão e emenda. e o e-mail é o juba45rs arroba gmail.com. Abrimos agora para os nossos telespectadores que quiserem, através das nossas redes sociais, fazer algum questionamento, fazer alguma pergunta, alguma sugestão. e estamos com as nossas redes abertas exatamente para tornar transparente esta audiência pública. A nossa secretária está acompanhando. Eu já recebi uma manifestação do nosso secretário concordando com o texto, dizendo que foi amplamente estudado pela equipe técnica da Secretaria de Finanças e que nada mais é do que uma adequação à Lei Federal 175. Então, eles pedem a aprovação do projeto, na forma em que se encontra, pelo que eu entendi aqui. Também recebemos aqui, que está acompanhando as nossas redes sociais através do nosso WhatsApp, concordando com o projeto, dizendo que realmente vai ser feita uma correção de uma injustiça, aonde o trabalho é prestado no município de Santa Maria e o dinheiro passa para outro município por ser o detentor assédio, como o vereador Alexandre colocou, do referido prestador de serviços. O exemplo, né, vereador Juba, dos cartões de crédito, né? É. Por exemplo, a população que está nos assistindo, né? Desculpa interromper, vereador. Mas os cartões de crédito, a maioria, acho que a totalidade dos cartões de crédito, não são aqui de Santa Maria, sua matriz, e sim até mesmo outros estados. Então, o ISS agora vai ser recolhido para a nossa cidade, os cartões que são aqui de Santa Maria. E alguns até outro país, né, vereador, de outros países, e com certeza, vereador Juliano, vereador Alexandre, não é justo o serviço ser prestado na nossa cidade e o imposto ser direcionado, ter outro direcionamento para outros municípios, até para outro país, outros estados. A gente acompanha aqui a manifestação do auditor José Luiz Godoy, concordando com a matéria, dizendo que está acompanhando a audiência pública e pedindo, né, aprovação do projeto. Eu acho que seria isso, né, nossa secretária? E para, antes de encerrarmos, vamos novamente colocar, né, lembrar o prazo de 15 dias a partir de hoje para as emendas. Então, vai de hoje até o dia 24 de dezembro e as emendas podem ser encaminhadas para o telefone do vereador Juliano Soares, 999712572 e para o e-mail do vereador Juba, juba45rs, arroba, hotmail, ponto com. Após esse prazo, se necessário, com certeza, vamos até fazer uma sessão extraordinária para aprovarmos em 2021 o município já ter condições de arrecadar esses tributos. Mais alguma colocação, vereador Juliano? Não, presidente, da minha parte, só para dizer que a gente está à disposição ao longo desses próximos 15 dias para receber toda e qualquer sugestão de emenda ou de alteração e está aí o nosso telefone já disponível e, certamente, o município só tem a ganhar com a aprovação desse projeto. Suas considerações finais, vereador Alexandre? Dizer, presidente e vereador Juba, que estou muito feliz em, novamente, estar contribuindo para a nossa cidade, principalmente, em arrecadação, que era uma coisa que, para as pessoas que estão entrando agora entenderem, tanto o plano de saúde, cartão de crédito, como a gente utiliza aqui na nossa cidade, o valor do ISS não viria, não vem para Santa Maria e fica nessas grandes metrópoles, grandes matrizes. Então, as pessoas, para entender bem, agora, se os vereadores nessa legislatura aprovarem ainda esse mês, esses valores do ISS, QN, dos cartões de crédito, de débito, plano de saúde, esses valores vão vir para o caixa da prefeitura e não mais para outras cidades, estados e, como bem falou a vereadora Lucia, até países, que são os casos dos cartões de crédito. Muito feliz mesmo por estar nessa audiência pública e poder ajudar a minha cidade. Antes de encerrar, colocamos uma característica dessa comissão que foi formada, que foi uma comissão formada por três vereadores reeleitos para, exatamente, em 2021, poder estar atentos a aprovação dessa lei, que será aprovada ainda em 2020, na atual legislatura, mas em 2021, vamos poder acompanhar a aplicação dessa lei, exatamente, pensando no que vem de benefício para a nossa cidade. também me sinto muito feliz em encerrar este, praticamente encerrando, essa é a última audiência pública de 2020. Não, tem outra, acho que é sexta-feira, a sexta tem a do projeto da vereadora Lucilita. Tem outra, mas de audiência pública de lei complementar para o Executivo é a última, de enviado pelo Executivo, iniciando já um novo ciclo em 2021, com uma lei aprovada por essa casa, uma lei de extrema importância, exatamente para a economia do nosso município. E me sinto, como o vereador Alexandre colocou, como o vereador Juba também colocou, muito feliz em estar presidindo esta comissão especial e com a certeza de estarmos cumprindo, né, vereadores, o nosso papel enquanto legisladores e dando continuidade em 2021 ao nosso trabalho de estar sempre buscando o melhor para a nossa cidade. Um bom dia a todos e com a certeza de dever cumprido. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto